Um avião militar alemão com reforço de tropas aterrou esta segunda-feira na Lituânia. É o primeiro de vários destacamentos planeados pela NATO, no meio de receios de uma invasão russa da Ucrânia. À margem das manobras militares, continuam os esforços da diplomacia. O chanceler alemão encontrou-se em Kiev com o presidente ucraniano. Com uma ajuda de mais de 1.700 milhões de euros, tornámos a economia ucraniana mais resiliente e independente face à influência estrangeira. E posso assegurar-vos que continuaremos este apoio com a mesma determinação. Sublinho que a nossa posição permanece a mesma. Olhamos para o Nord Stream 2, unicamente através do prisma das ameaças energéticas e de segurança para nós e para a região. Compreendemos claramente que se trata de uma arma geopolítica. É por isso que a Ucrânia precisa de garantias de segurança energética. Na capital ucraniana, Olaf Scholz voltou a pedir à Rússia para aceitar as ofertas de algo. A escalada de tensão na fronteira da Ucrânia e da Rússia representa uma ameaça sem precedentes para a arquitetura de segurança na Europa. E sobre esse assunto, Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz estão de acordo. Mas quando se trata do gasoduto Nord Stream 2, existem diferenças, disse Zelensky, chamando ao projeto de uma arma geopolítica. O facto do chanceler alemão ter vindo a Kiev antes de viajar para Moscou é visto na Ucrânia como um sinal forte de apoio e solidariedade. Olaf Scholz foi a Kiev, mas a Alemanha continua a pedir aos seus cidadãos para deixarem a Ucrânia, seguindo o exemplo de vários países como os Estados Unidos e o Reino Unido.